Olá e sejam bem-vindos ao Diário do Ataco desde o dia 27 de setembro, a rubrica aqui no Ataco PT, onde eu faço uma espécie de um resumo com as notícias mais importantes, com as notícias mais recentes e antes de avançar o apelo do costume, vocês não se esqueçam de nos ajudar, dar o like no vídeo e se ainda não fizeram, subscrevam este nosso canal de Youtube, onde nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos. Dito isto, começamos aqui com um rumor sobre um novo anime de Dragon Ball. Já há muito tempo que ouvimos falar que Dragon Ball série anime poderá regressar aí com um novo anime e duas likes vindas de duas pessoas que geralmente costumam acertar no que diz respeito a Dragon Ball vêm aqui dizer que em 2024 vai estrear o novo anime de Dragon Ball que se vai chamar Dragon Ball Magic. O que é que vocês acham? Acham que é uma boa aposta? Está na altura de vir aí uma nova temporada, um novo anime de Dragon Ball? Eu acho que é capaz de ser uma boa ideia. Temos aqui um ciclo. Temos agora o final de um ciclo de filmes de anime. Se calhar agora uma série anime. Acho que era muito bem metida. Eu gostei do filme do Broly. Acho que foi muito bem conseguido. Fiquei surpreendido. E agora, se unem então estes leakers. O próximo anime vai se chamar Dragon Ball Magic. Ok? E vai estar em 2024. E a história acontece antes do final de Dragon Ball Z. O que é aqui uma parte interessante da história. Dizem eles então que Dragon Ball Magic parece ser uma versão moderna do Dragon Ball GT. Não sei se é assim tão certo, como eles estão a dizer, ou nem por isso. Dragon Ball GT é aquela parte não que é no Dragon Ball que toda a gente prefere apagar da memória. O Goku também volta a ser criança, mas desta vez junto com o Kaioshin, por um demónio. O guerreiro mais forte do universo e o deus da criação vão ter de unir esforço e viajar por diferentes planetas para recuperarem os seus subordinados e recuperarem os seus corpos. Não me parece uma história má com estes dois. Um Goku mais pequeno, o que é que vocês acham? Se adequa? Não adequa? É algo que vocês veem? Eu acho que se regressasse a Dragon Ball num formato de uma série anime, acho que era capaz de fazer sucesso e novas pessoas conhecerem Dragon Ball e acompanharem-se de manalmente o novo episódio. Acho que era uma boa ideia. Vamos ver. Estamos agora à espera da confirmação oficial. Temos depois. A Netflix revela um primeiro teaser trailer de Devil May Cry. Uma série anime que foi anunciada em 2016, dessa temporada, que nós andámos a falar sobre este anime e revelando o que é que vamos descobrindo. Parece que há alguns meses só hoje é que descobriram que estava em produção um anime de Devil May Cry, mas já está em produção há muito tempo. Tal como nós noticiámos anteriormente, a direção foi entregue ao Adi Shankar, que vocês conhecem por ter produzido a excelente série animada de Castlevania. Aliás, antes de começar a pegar no Devil May Cry, ele tinha revelado que gostava que quem tivesse os direitos de autor de Berserk, que lhe permitissem que ele fizesse uma série anime de Berserk. Dizia que ele gostava de fazer uma série anime que representasse a arte e a história de Berserk. E eu acho que era muito interessante, depois de ver o Castlevania, acho que era muito interessante se lhe dessem a ele a oportunidade de adaptar Berserk para uma série animada. Ele diz que gostava mesmo de fazer algo que fizesse jus à obra do Kentaro Miura, o autor do mangá, e ao estilo artístico do mangá, por isso era espetacular. Berserk foi aquele mangá que nunca teve um verdadeiro anime que fizesse jus à qualidade do mangá. Por isso, vamos ver, pode ser aquele depois de Devil May Cry que tenha a oportunidade de trabalhar em Berserk, ou nem por isso. A Netflix, então, acaba por revelar aqui este teaser trailer, que revela muito pouco, mas já dá para termos um bocadinho mais a noção do look e do audio. O audio parece-me estar plenamente enquadrado com Devil May Cry. Eu não vos posso mostrar aqui por direitos de autor, vão estar com o PT a ver, mas a banda sonora parece-me que ele acertou em pleno. A direção foi entregue ao Estúdio Miura, o pessoal, os sul-coreanos que animaram o The Witcher, Nightmare of the Wolf. Se vocês nunca viram e gostam do The Witcher, vão ver, eu gostei muito do que as fizeram aqui com The Witcher, Nightmare of the Wolf. E basicamente o teaser trailer é aqui mesmo uma coisa muito pequena, que vocês podem ver aqui, mesmo aquele estilo louco de lutas que vocês veem aqui. E depois só isto. É só isto. Claro que isto tem uma banda sonora por trás, que acho que está plenamente adequada a Devil May Cry. Foi só este pequeno teaser trailer, mas lá está. Foi confirmado oficialmente, então, que isto está em andamento. Já temos a animação feita. Por isso palpita-me que em 2024 devemos ter aqui a estreia deste Devil May Cry. E acho que é capaz de ser muito fixe. Vocês não se esqueçam que Devil May Cry já teve um anime no longínquo ano de 2007. Foi adaptado por uma série anime de 12 episódios pelo Estúdio Madhouse, mas na altura acabou por não fazer grande sucesso. Por isso vamos ver se é desta. Eu acho que Devil May Cry dá um grande anime. Por isso vamos ver o que é que vai ser daqui. Temos aqui o anime The Frayrun, que é uma das minhas grandes apostas para este ano. Não só da temporada, mas para este ano, para ser um dos grandes animes. E basicamente o site oficial veio revelar que isto vai ser um anime de meio ano. Vamos ter dois cursos, duas partes, 12 mais 12 episódios. Ou seja, este vai ser um anime que vai estrear já daqui a dois dias com um episódio quádruplo. Vai ser um especial de duas horas que vai juntar ali os quatro primeiros episódios. E depois vai terminar só em março de 2024. Uma grande aposta. A história parece ser espetacular. Eu já ouvi falar muito bem do mangá. Lá está. Como eu quero ser surpreendido pelo anime, evitei ele continuar a ler muito o mangá, porque quero ser surpreendido pela história no anime. Temos aqui uma história de uma elfo que vive muito mais com os seus companheiros de luta, que acabam por falecer. Ela tem a pena de não ter estreitado laços com eles. Primeiro de ser aquele anime com lutas, mas também ali com um apego emocional aqui à mistura. Está muito bem animado. A animação pelo estudo Madhouse. E lá está. Eu já disse isto aqui anteriormente. Espero que seja o regresso do estudo Madhouse às suas grandes produções de elevada qualidade gráfica. Seja aquela injeção de moral no estudo Madhouse. Para eles regressarem um bocadinho aos seus tempos áureos. Eu gostava muito que isso acontecesse. Aqui está ela então com os seus companheiros. Lá está um humano, um anão. Mas lá são pessoas que vivem muito menos tempo que uma elfo. E ela viveu muito mais tempo e acabou por os ver a falecer. E agora tem uma aprendiz e vai passar por sítios onde teve aventuras com eles e lembrar-se do passado. E por aí fora eu acho que pode ser aqui um dos grandes animes deste ano. Em termos de animação parece-me estar competente. A história já provou que é interessante. Por isso definitivamente algo para vermos. E lá está daqui a dois dias. Quatro episódios aqui de uma assentada. Por isso tirámos logo ali as dúvidas sobre a qualidade do anime. Temos aqui outro anime que também é muito interessante. Um anime da Netflix. A adaptação para a série anime do mangá Good Night World. Já vos mostro o trailer. Vai estrear dia 12 de outubro. Animação pelo estúdio Nass. Mas parece-me estar bem conseguida. E a história desenrola-se aqui à volta de uma família disfuncional. Que não se dão bem na vida real. Mas que sem saberem se dão extremamente bem na vida virtual de um jogo. Qual é a história então? No jogo Online Planet existe uma poderosa equipa de quatro jogadores. Esta equipa atende pelo nome de a família Cavana. E os seus membros são uma pseudo-família que só existe no jogo. Embora não saibam disso. Estes quatro jogadores são na verdade uma família desfeita na vida real. Um irmão mais velho fechado. Um irmão mais novo, de alto desempenho. Um pai que não é respeitado pelos próprios filhos. Uma mãe que negligencia a sua própria casa. Eles não conhecem o calor da família. Eles também não sabem que o calor da sua família Online é apenas um sentimento passageiro. Ou seja, eles não se dão com a sua família na vida real. Mas Online procuram refúgio junto daqueles personagens que eles não sabem que são a sua própria família. Acima de tudo, eles não sabem que são uma família de verdade. Sentado nos feitos da família Cavana e no jogo Online Planet, a história apresenta batalhas contra monstros, confrontos contra as guilds e as maquinações em torno de Black Bird, o objetivo final do jogo. O conto dá uma guinada importante ao desenvolver o mundo real e esta família real. Imagem promocional, aqui vocês veem eles na vida real e os seus avatars no jogo. Parece-me estar bem animado. Aqui com a Netflix por trás, aqui estão eles com os seus avatars e depois temos aqui o contraste na sua vida real. E já são eles na vida real. A não se darem uns com os outros e por aí fora. E mal sabem eles que estão a interagir com o seu pai, com a sua mãe online. Por isso promete ser aquele anime emotivo à volta de 4 pessoas que estão enganadas, pensam que a sua família não vale nada, mas na realidade eles são extremamente amigos. Uns dos outros, aqui um conto moral por trás. Acho que pode ser muito interessante. Studio Ghibli. Numa entrevista aqui a um jornal nipónico, foi revelado que eles se calhar podem começar a produzir séries de anime. Nós já falámos aqui anteriormente, Studio Ghibli foi comprado para Nipon TV ou vai ser comprado. Eles vão oficializar, acho que no próximo mês, esta compra basicamente. Isto é uma compra que surge porque o Hayo Miyazaki já está velhinho, já está ali a aproximar-se da reforma. Embora, parece que este último filme não vai ser mesmo o último filme dele. O Homem, definitivamente, acho que nunca se vai acabar por reformar, mas lá está. O pessoal está a ficar invicido. Então eles, para salvaguardarem a continuação do estúdio e alguém lidar pelo menos com a parte burocrática e da gestão financeira e para eles, já com alguma idade, se concentrarem apenas na animação, resolveram então vender o estúdio Ghibli à Nipon TV, algo que já estava a ser combinado há algum tempo. E sabemos agora, lá está o presidente, disse que confiámos toda a gestão à Nipon Television e vamos concentrar-nos na criação das obras. Não produziremos apenas filmes, mas também existe a possibilidade de produzir séries de televisão. E aqui séries de televisão, eles referem-se a anime. O que é que vocês acham? Série anime do estúdio Ghibli? Eu acho que podia ser espetacular. Nós vemos que, atualmente, o foco está muito na qualidade de animação, para distinguir as séries umas das outras. Demon Slayer é o exemplo perfeito de que uma boa animação consegue projetar uma história regular, não é assim nada de outro mundo, mas uma história regular e dar-lhe uma popularidade extrema graças à qualidade visual. Por isso, se tudo de Ghibli a produzir séries de anime, acho que pode ser aqui algo interessante. Zoom se tem Bucket List of the Dead, uns animes que eu estou a gostar de acompanhar, mas... Oficialmente está em Yad por tempo interminável. Foi exibido o episódio 9 e não foi revelado quando é que vai estrear o próximo episódio. Eles anunciaram 12 episódios, por isso é oficial, sem mesmo o estúdio se pronunciar. Este anime entra em Yad. Vamos ver o que é que eles vão fazer. Se calhar, para já não, porque os slots de programação nas televisões japonesas já devem estar todos preenchidos. Talvez num especial, no final do ano, em dezembro, ou se calhar no início da próxima temporada, de inverno, em janeiro, eles exibam os 3 episódios de uma seguida, numa espécie de um especial, ou qualquer coisa assim do género. Mas Zoom 100 tinha tudo para resultar num ambiente interessante. Portanto, a animação estava bem conseguida, mas não deixa de ser irónico o Bug Film. O Bug Film, segundo o estúdio criado pela Twin Engine, no primeiro episódio é fazerem um pouco do estúdio OLM, dos seus cronogramas de trabalho, para explorarem os animadores, e depois eles próprios têm problemas graves de produção, que eles nem sequer conseguem completar a sua primeira série anime. Por isso, o tiro saiu pela colatra. Alguém falou mais alto do que devia. Por isso é que é um bocado uma lição de humildade para os animadores Zoom 100, para lhes mostrar que, ok, vocês definitivamente deviam ter sido mais humildes antes de atacarem outro estúdio de animação. Mas lá está, a história é super interessante, aquele anime que se via muito bem todas as semanas, para descontrair, rir um bocadinho, com uma história interessante. Mas lá está, é pena entrar em hiato. Uma pequena menção, a Cinema City foi a primeira rede de cinemas aqui em Portugal a revelar que vão exibir o rapaz e a garça do estúdio Ghibli. Por isso, muito fixe. Nós já tínhamos trazido aqui a notícia, que isto é, dia 9 de novembro. Ainda não sabemos das outras redes de cinemas, cinemas nós, e por aí fora não sabemos nada, mas a Cinema City, e esses são sempre os primeiros, se há uma rede de cinemas em Portugal, que a gente pode ter certeza que se puderem, trazem anime para exibir, o pessoal da Cinema City, e eles são sempre os primeiros. Às vezes até exibem filmes de anime, que os outros desistem e optam por não exibir. Por isso, já era um bocado óbvio, mas lá está. Isto foi anunciado numa sexta-feira, na segunda-feira, à Cinema City, enviando-nos mensagens. Nós vamos exibir. Por isso, muito fixe. Parabéns, Cinema City, por apoiarem o anime em Portugal. E para terminar, temos aqui um trailer que revela o abertura e encerramento de Spy Family, a segunda temporada, que vai estrear então dia 7 de outubro. Animação no mesmo estilo. Vai continuar então aqui a história do Spy Family, que vamos continuar aqui a acompanhar as aventuras da Ania. Esta família é um bocado disfuncional, mas espetacular de ser acompanhada. Vocês não se esqueçam que este ano temos mais Spy Family. Dia 22 de dezembro vai estrear um filme anime, que eu estou aqui à procura do nome, Spy Family Codewide, que vai ser uma série anime original. Aqui vai continuar os eventos que nós vimos no mangá, mas dia 22 de dezembro vai ser um filme anime. Acho que à volta de uma viagem que eles vão fazer, que esta família vai fazer fora do Japão. Por isso vai ser interessante de acompanhar. Aqui a história já sabemos mais ou menos o que é que nos vai apresentar no filme anime totalmente original. Por isso fica aqui a curiosidade. Pessoal, como habitual, não se esqueçam de ajudar, dar o like neste vídeo. E se não o fizeram, subscrevam este nosso canal do YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Um forte abraço. Até à próxima.